Oi minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao meu canal. Bom gente, e antes de começar o vídeo de hoje, feliz 2018 pra todos vocês, né? Bastante paz, saúde, felicidade a todos, que vocês possam ter muitas oportunidades nesse ano que está por vir, que coisas novas apareçam na vida de vocês, que vocês sejam muito felizes. E é isso, galera. Então, eu também gostaria de pedir desculpa pra vocês, né? Aquele momento, né? Ai, de piedade. Bom, gente, eu sumi no canal por três semanas e eu gostaria muito de explicar pra vocês antes de começar o vídeo. Eu espero que vocês sejam pacientes, tá? É coisa rápida. Eu não sei se todos vocês já sabem, mas eu não sou milionária no YouTube, ok? Beleza? Eu não vivo disso ainda. Por enquanto, é só um hobby. E, assim, é muito importante pra mim também, né, gente, que eu cresça no canal pra que um dia, né, lá na frente, eu possa viver disso. Mas, no momento, eu ainda trabalho, né? Eu sou vendedora. E, em dezembro, gente, é meio complicado. Por quê? Porque em dezembro, né, mês de Natal e tal, aí a gente fica aberto até mais tarde, né? Das oito até as dez. E, tipo assim, eu tava muito cansada, porque eu fiquei duas semanas trabalhando até a noite. E não tava dando tempo de eu gravar nem nada. E, assim, depois que passou, eu quis tirar uma semana de folga pra mim aliviar um pouco, né? Pra mim não fazer nada forçado. E agora, gente, eu voltei. Eu voltei com tudo. Vai ter muita coisa nova no canal esse ano. Eu tenho vários planos pra vocês. Tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem. E no vídeo de hoje, galera, é o seguinte. Eu vou ensinar vocês a fazerem sobrancelha, galera. Sobrancelha. Eu não tive nenhum tutorial ainda de sobrancelha. Já fiz de cílios postiços. Já fiz de vários tipos de tutoriais. Mas, não tive nenhum de sobrancelha ainda. E eu aprendi, gente, a fazer minha sobrancelha. Aleluia! E eu quero ensinar pra vocês, né? Olha só. No momento, ela está sem nada. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço minha sobrancelha. Então, se vocês querem ver como vai ficar, continue acompanhando, galera. Ah, mais uma coisa, né? Eu sei que eu estou falando muito hoje, gente. Mas é porque eu tinha muito assunto pra resolver. Mas antes de começar ainda, já deixa o seu like aí. Porque você já sabe que esse vídeo vai ser sensacional, né, gente? Deixa o seu like. Se inscreva nesse botão vermelho que está bem aqui embaixo. Tá bom, gente? E é isso, galera. E compartilhem, me sigam nas redes sociais. Eu vou deixar tudo aí no box de informações no final do vídeo também. E é isso, galera. Um beijo e bora pro vídeo. Bom, meninas, vamos lá. A minha sobrancelha, ela está toda cagada, né? Tá assim. E eu vou ensinar vocês como fazer passo a passo, tá bom? Primeiro de tudo, eu vou pentear ela com esse pincel de escovinha, né? Que ele é muito bom, gente. Ele alinha todos os fios. E, gente, eu vou usar esse quartetinho da Ruby Rose, que eu amo, gente. De paixão. Eu vou usar essas duas cores, né? A serinha, no caso. E o marronzinho mais claro. Ok, gente? Eu vou pegar a serinha, vou passar por toda a minha sobrancelha, com o dedo mesmo, né? Pra poder fixar melhor a sombra. Bom, gente. Eu vou pegar o lápis da Bela Femme, esse marrom. Ele é muito bom, né? Pra fazer sobrancelha. Eu gosto muito dele. E, gente, eu vou fazer o desenho que eu quero na minha sobrancelha. Quem diz que você não pode fazer o desenho que você quiser? Ninguém é obrigado a nada, meu amor. Ó, eu vou desenhando em volta, né? Mesmo que sair fora, gente, não tem problema. Depois a gente corrige com o corretivo. Eu quero dar um formato, porque minha sobrancelha não tem, né? Parece que vai ficar uma bosta, né? Mas vai ficar lindo depois, né? Gente, olha, dá até pra assustar, né? Vou pegar esse pincelzinho chanfrado agora. E, gente, vou começar passando a sombra. Vou preencher tudo. Você lembra que esse vídeo de colorir quando a gente era criança? É mais ou menos isso, gente. Sempre dentro da linha ali, bonitinho. E vamos lá colorir essa sobrancelha. Bom, gente, ficou assim. Olha, já começou a dar um formato, né? Bom, gente, acabou o tutorial. É isso. Só que não, gente. Brincadeira. Eu vou usar agora essa palheta de corretivo também da Ruby Rose. Vou pegar o tom mais próximo da minha pele, gente. Minha palheta quebrou. Não liguem pra isso, tá, gente? Eu vou pegar o tom mais exato da minha pele. Vou pegar esse pincelzinho de precisão agora. E vou começar a delimitar minha sobrancelha pra terminar de dar o formato dela, né? Porque, às vezes, sai um pouquinho fora ali, né? Do desenho. E vou, gente, consertando. Vou delimitando toda a minha sobrancelha, ok? Aí você vê que eu vou preenchendo ali embaixo, né? E depois, gente, eu vou pra parte de cima. E, enfim, até dar o formato dela. Tá? Bom, gente, agora eu venho com essa esponjinha. Uma esponjinha pequenininha, né? Pra poder fazer em volta ali, né? Pra esfumar o corretivo. Gente, eu já vi muita gente que pega aquela esponja grande e põe em cima da sobrancelha. Gente, isso daí não pode fazer. Tira tudo a sombra. Você tem que ter uma esponjinha pequenininha. Que aí você pode, com facilidade, né? Contornar ali dos lados. E não vai tirar nem um pouquinho do pigmento da sua sobrancelha. Não é difícil. É super fácil de fazer, gente. Ok? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, gente. Que eu vou trazer mais tutoriais pra vocês, ok? Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus. E até mais.